Olha que bolo de cenoura maravilhoso que eu vou preparar para vocês, macio, fofinho, perfeito. No liquidificador coloque 3 cenouras médias, 4 ovos, 1 xícara de chá de óleo e 1 xícara e meia de açúcar. Bata bem até ficar bem homogêneo e transfira para uma tigela. Acrescente 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 pitada de sal e misture bem até ficar bem homogêneo. Acrescente 1 colher de sopa de fermento em pó e misture novamente. Transfira para uma forma, leve para o forno por 35 minutos a 180 graus. Para cobertura coloque 1 caixinha de leite condensado, 1 xícara de creme de leite, 1 colher de margarina e 3 colheres de sopa de achocolatado. Mexa bem em fogo baixo, assim que levantar fervura você conta 4 minutos. Coloque sobre o bolo e decore a gosto. Agora é só preparar o café e se deliciar.